Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. A palavra do Senhor nos diz lá em Oséias, Oséias 3, 6 O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, mas também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que tu esquecesse da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Amém? Então muitas pessoas estão perecendo porque lhe faltou o conhecimento, mas o conhecimento está chegando até a tua casa hoje. O conhecimento está chegando até a tua vida hoje. Talvez você tenha errado porque você não conhecia a Sagrada Escritura. Você tem perecido porque você não conheceu, você não conhece a palavra de Deus, mas Jesus se deixa encontrar. Se nós bater na porta, Ele vai abrir essa porta. Ele está esperando este momento para que nós busquemos a presença dEle, para nós conhecer, porque o Senhor não está aqui para nos condenar. Ele está aqui para nos ajudar, para nos mostrar o caminho. Talvez você hoje está passando pelos estreitos porque você não conhecia, você se deixou levar pelo teu coração. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Talvez muitas vezes pessoas vão chegar e vão dizer para você assim, agora você quer ser cristão, você quer ser crente, você quer estar desta forma? Não, a palavra do Senhor, ela é clara. Nós temos livre arbítrio. O Senhor deixa nós escolher, mas Ele quer o nosso bem. Então se eu escolho Deus, eu vou ter o melhor, porque Ele tem o melhor para mim. Deus é bom em todo tempo. Ele está aqui para nos ensinar. E se nós buscar o conhecimento, nós não vamos perecer. Então a partir do momento que você começa a buscar a presença de Deus, você começa a buscar esse Deus que te ajuda, que te orienta. Só que tem o tempo dEle. Não queira buscar Deus hoje, fez tudo errado. E queira buscar Deus hoje, que é que as coisas sejam solucionadas, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então se nós ter o conhecimento do Senhor, nós vamos começar a semear sementes boas para colher bons frutos. Então fica com essa palavra no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Amém?